Olá pessoal, tudo bem? Eu sou David Almeida, o editor-chefe da editora Ser Poeta e estou querendo convidar você para o nosso lançamento que vai acontecer no dia 27, às 19h, na Câmara de Vereadores do Moreno. A gente vai estar lançando o livro Além do Abismo, para fechar o setembro amarelo com chave de ouro, tá certo? O autor Sérgio Bezerra, que é o coordenador do grupo GCA da Escola Errem Maria do Céu Bandeira, vai dar um show de bola de como você deve ouvir o outro e não julgar o outro. Além do Abismo, é um livro que vai estar aí passando para a gente como a gente precisa cuidar dos nossos jovens e como a gente pode ter um trabalho preventivo à idealização suicida e à automutilação, tá bom? Então não se esquece, dia 27 você tem um compromisso marcado com a gente na Câmara de Vereadores da Cidade do Moreno. Até lá!